Essa semana viralizou um vídeo maravilhoso de Alex Poatan Pereira analisando alguns nomes do UFC. Ele classificou, por exemplo, Jamal Hill como bom, Yuri Prohaska, muito bom, John Jones e Israel Adesanya, guerreiros, e Hans Atkmaev, c*** de cachorro. Aí na coletiva de imprensa, quando perguntaram sobre o Lobo, a resposta foi, abre aspas, ele é um cara que parece meio perdido, fala demais. Se for o Whitaker ou o Borrachinha, se a empresa nos quiser botar pra lutar, como campeão do UFC, é meu trabalho lutar. Mas nem vou falar sobre o Kimaev. O Ressler, claro, aproveitou a oportunidade pra retrucar e virar manchete, abre aspas. Não tenha medo, menino, prometo que será muito rápido, te vejo em breve. Não sei se era o efeito desejado, mas na real funciona da forma inversa. Se você elogia uns e xinga o cara, abre a porta pra outros e fecha pro cara, a luta acabou de crescer, não diminuir. Vocês podem ter certeza absoluta que se Poatan for o campeão, Hans Atkmaev está a uma boa vitória com 84kg do tarot shot. O lance aí é o timing, porque o Checheno só volta a lutar em outubro junto com o Islamahashev no UFC Abu Dhabi. Não tem jeito, eles são realeza por lá e o generoso mundo árabe os demanda. Tudo indica, inclusive, que esse adversário top que pode render o tarot shot a Hans Atkmaev será Paulo Borrachinha. O brasileiro já havia confirmado que a luta foi oficialmente oferecida e o Hans Atkmaev tweetou ontem uma foto dele com duas mãos se apertando, no melhor estilo acordo fechado. Então, como o Poatan e o Adesanya se encontram amanhã, dia 8 de abril, nenhum desses dois será o desafiante número um em caso de vitória do brasileiro. Esse é Robert Whittaker, que em seu canal oficial aqui no YouTube, garantiu que o UFC pediu pra ele esperar o resultado dessa luta, porque ele deve ser o próximo. De novo, se o Poatan vence, a lógica seria pegar o Whittaker lá pra agosto, setembro e depois o vencedor de Hans Atkmaev vs. Paulo Borrachinha. Aliás, diga-se de passagem, o peso médio tá em chamas. Com a chegada do Poatan, a renovação do Borrachinha e a subida do Hans Atk, olha só quantas possibilidades abriram. Se bobear, hoje é até a divisão mais excitante de todo o MMA. E o Whittaker merece, tá? Nos últimos nove anos, só perdeu pro Israel Adesanya e o último encontro entre eles foi extremamente competitivo. O Whittaker perdeu só por 3x2. Sendo que de lá pra cá, ele deixou pra trás Darren Till, Kelvin Gastlon, Jared Cannonier e Marvin Vettori. Limpou a divisão. Sempre digo aqui, é o melhor número dois de todo o MMA. Agora, Poatan contra o Whittaker e Poatan contra Borrachinha ou Hans Atkmaev, a configuração da luta já muda bastante. E alguns desses desafios, na minha opinião, são até mais difíceis do que o encaixe com o Adesanya. Por exemplo, olha só o caso do Borrachinha, um daqueles lutadores que começaram no jiu-jitsu, com o apoio do irmão mais velho, o Borracha, mas com o tempo se apaixonou pela trocação. Aí, em entrevista ao canal Encarada do Coutinho, ele já até adiantou como seria a estratégia pra luta contra o duplo campeão do Glory, abre aspas. Eu tive uma fase da minha carreira que eu não queria fazer a luta agarrada. Depois de um certo momento, comecei a deixar essa possibilidade mais aberta, fazer mais a mistura. Acho que contra o Poatan, eu iria fazer, na maior parte do tempo, a luta agarrada. Né? De bobo não tem nada. Certo ele. O que importa aí é o resultado. Aliás, Borrachinha, que tem excelente defesa de quedas, é o adversário perfeito pra tentar tirar o wrestling do Hansat da corrida. Então, o mineiro pode acabar virando um aliado de última hora do Poatan. Agora, existe um mundo em que Israel Adesanya tem o braço levantado no UFC 287. Diria, inclusive, que a chance disso acontecer é de 40%. Ou seja, bem relevante. Lá na skate, trocando o K pelo T, inclusive, o Adesanya é franco favorito. Paga 1,78 pra cada real apostado em caso de vitória e o Poatan paga 2,18. Aliás, pra quem se cadastrar lá na plataforma com código promocional 6º round, tudo junto, em letra minúscula, há uma bela promoção pra esse UFC 287. Você confere lá no nosso Instagram. Vai no Instagram, tá lá nos stories eu explicando tintim por tintim, passo a passo, pra você não fazer nada errado e não perder uma grana. Ou você vai direto na bio do Instagram. O primeiro destaque fixado é o UFC 287 Promo. Confere lá que pode potencializar os seus recebimentos. Mas se Izzy vence, acho que o mais natural seria armar a trilogia no MMA. A rivalidade é histórica, tem química, vende. Ficaria uma vitória pra cada lado, pelo menos no MMA. Final absolutamente inconclusivo. Nesse caso, o Itaker chupa o dedo. Podia pegar o próprio Hansat em Abu Dhabi, ou até refazer a luta com o Borrachinha. Quem sobrar nessa dança, pega Jared Kanonier ou Drikus Duplacit. Agora, acho improvável, em caso de vitória do Adesanya, Dana White passar o Poitam pra trás e fazer a terceira luta com o Itaker, já que tá 2x0 no placar. Nenhum mega evento na Austrália justificaria isso. Venderia menos do que Poitam e Izzy 3, então acho que o brasileiro tá blindado dessa ameaça. A maior ameaça de furada de fila é mesmo o super popular Hansat Kimaevi. Exatamente aquele que Poitam, querendo ou não, mais promove. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham que o futuro reserva pros dois atores principais do UFC 287, Poitam e Adesanya? Eu sei que muita gente já projeta o Poitam com 93 quilos, mas acho que pelo menos mais uma rodada com 84 ele vai fazer, seja com o Itaker ou qualquer outro. Então tô mantendo ele na categoria, não tô já projetando uma luta com o Jamaral Hill ou o Iri Prohasca. Então quero saber a sua opinião, comente livremente aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, que ajuda bastante essas duas ações de vocês pra prestigiar o nosso trabalho aqui no YouTube. E não percam, claro, a última resenha em que eu falei sobre a parte psicológica mental do Adesanya, de atravessar o Vale da Sombra da Morte e finalmente conseguir vencer o maior carrasco da sua carreira. Você clica no link aqui do lado e confere. Obrigado a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até amanhã, esse sábado, que 4 horas da tarde teremos a live pré UFC 287, eu, Lucas Carrano, e o nosso editor And... André, não. O nosso editor Leandro Semicalvo, nós três participaremos. Beleza? Até amanhã.